Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortazio e eu estou aqui fazendo esse vídeo para responder uma pergunta corre quente que as pessoas fazem e talvez você já saiba, talvez não, mas como ganha dinheiro online de fato, como? E essa pergunta por incrível que pareça me fazem toda hora, toda hora e eu vou dar aqui minhas 3 dicas, minhas 3 top dicas para você ganhar o seu dinheiro online e talvez você ter mais liberdade para viajar em outros lugares, morar em outros países, assim como eu fiz, passei por mais de 30 países, ou então simplesmente poder gastar mais tempo em casa com a sua família, investir mais tempo com eles, enfim, ter mais liberdade geográfica principalmente, acho que esse é um dos grandes motivos de se ganhar dinheiro online, mas vamos lá, primeiro o ponto que eu quero trazer é serviços, o que você já faz ou será que parte do seu trabalho hoje, será que parte disso você consegue fazer online? Uma das dicas em relação a isso é que muitas das vezes a gente pode inclusive pedir para fazer parte do nosso, digamos assim, se você tem um chefe, pedir para fazer parte do trabalho em casa, essa é uma possibilidade para parte do seu serviço em casa, muitas empresas estão aceitando esse modelo inclusive como forma de economizar, o segundo ponto e nesse, deixa eu só adentrar um pouco mais, você pode fazer vários serviços em casa que você nem imagina, então hoje psicólogos podem atender via Skype, professores de inglês podem atender via Skype e você tem aí uma, com isso você tem uma liberdade muito grande, agora o segundo ponto, você pode ganhar dinheiro criando um produto, você tem a possibilidade de criar um produto e esse produto não precisa ser algo extremamente elaborado, não, você pode criar esse produto inclusive a partir dos seus clientes, você pode de alguma certa forma criar um pacote, um empacotamento daquilo que você faz e talvez ensinar até outras pessoas aquilo que você faz para então jogar no mercado, colocar esse produto no mercado e aí começar a vender. E o terceiro ponto em relação a ganhar dinheiro online é com marketing de afiliação, ou seja, você não necessariamente precisa de um produto, mas você pode vender esse produto de outras pessoas, então digamos o Amazon tem o Amazon Associados, você pode vender produtos do Amazon, você pode vender produtos da Americanas, etc. Eu já vendi produtos físicos e já ganhei algum certo dinheiro, mas onde a gente mais ganha dinheiro agora é com venda de produtos digitais, porque o produto digital te dá uma margem um pouco maior, uma margem considerável, talvez vamos colocar aqui tirando custos de marketing, aí acima de 50%, então o próprio dono do produto ele pode também oferecer uma comissão diferenciada, então você pode negociar comissões diferenciadas e assim o que eu aconselho dentro disso é escolha um produto e aprenda a vender esse produto, existem literalmente dezenas de técnicas para você vender melhor um produto produto e eu vou estar falando mais sobre essas técnicas, a gente gera mais de 6 dígitos, a gente passou a casa de 7 dígitos em um ano de faturamento vendendo produtos dos outros, então a gente tem uma expertise nesse ponto em especial, mas obviamente também presto consultoria ainda ganha um bom dinheiro prestando consultoria, o número 1 que eu falei, e o segundo também a gente também tem um produto que na verdade é quase um serviço que é uma mentoria, então a gente tem experiência nessas 3 áreas para ganhar dinheiro online, então fica ligado, assina o canal, assina o e-mail, a lista VIP que a gente disponibilizou aqui para você, nomadam.org.vip e lá a gente vai falar mais a respeito disso e vai te ajudar a obter sucesso nesse mundo digital que te permite muitas coisas, inclusive eu estou numa missão, eu tenho essa missão de vida, uma parte dela, um dos grandes objetivos é visitar todos os países do mundo e isso só é possível pelo fato de poder trabalhar online e poder gerar uma boa receita no meio digital. Então é isso, te convido a dar um curtir se você gostou, compartilhar, se você quer envolver sua família nisso, marca essa pessoa aqui, um amigo, é muito interessante que você faça isso, você demonstra, se preocupar e aí eu tenho certeza também que a gente vai crescer juntos, tá? A gente está aqui para criar um elo mesmo de longo prazo, beleza? Dá aquele curtir, compartilhar e se inscreva no canal, assina a lista VIP, um grande abraço pra você, falou!